Olá, meus parceiros e minhas parceiras, muito boa noite aí a todos. Vamos aí aos palpites do dia 20 de outubro de 2019, amanhã que é dia do peru, dia do avestruz e também o dia da águia. Hoje deu viada aí na cabeça aí na Federal e, coincidência ou não, justamente o número do concurso aí da Federal, 5, 4, 3, 3, deu a milhar todinha aí no terceiro prêmio. Incrível essa, né? Mas acontece. É isso, outra vez muita gente aí com palpite na vaca, né? Mas ficou por pouco, né? E agora na coruja eu continuo no pavão e no urso. Vamos ver se a gente dá um talo. Então vamos ver aí as viradinhas de amanhã, né? Aqui dá uma 501 do avestruz, aqui 579 do peru, aqui 908 da águia, aqui 379 do peru, aqui 279 do peru, aqui 702 do avestruz. Mas quem tiver com palpite no cachorro é 720, porque o 20 é cachorrão, né? Aqui, ó, 107, 701 aí do avestruz. Aqui, ó, 903 também do avestruz. Aqui, ó, 301, 103 do avestruz. E aqui, a águia aqui com 006, então 606 aí do avestruz. Essa 687, 678 do peru e aqui 378 do peru. Então vamos reparar aí que tá dando umas viradinhas boas aí do peru, beleza? E pro lado esquerdo aí da tela, nós estamos deixando aí os palpites aí, aliás, o telefone aí da banca popular, aí do meu amigo Nego Pequete. Então tá aí, amanhã, as dezenas dominantes, o 20, o 02, o 22 e o 00. Os bichos do dia, peru, avestruz, águia, tigre, cabra, vaca e também tem o cachorro. E tá aí algumas milhares boas pra julgar invertida. Amanhã, amanhã, se Deus quiser, nós estaremos aí em Barra do Piraí. Então quem mora ali por Volta Redonda, Vassouras ali por perto, ali ó, tá aí algumas centenas boas. Amanhã a gente vai tá lá naquele parque aquático, que é muito chique, parque aquático lá de Barra do Piraí. Então amanhã, se Deus quiser, nós vamos passar o Domingão lá. Quem tiver na área, beleza? De repente o celular pegando bem lá, a gente faz até uma live, né? Tá bom. Tá aí alguns duques de dezena e também alguns ternos de grupo. E alguns grupos bons pra amanhã, ó. Peru, águia, avestruz, camelo, urso e o pavão. E vamos aí à cruzetinha de amanhã, né? Amanhã de um pedido do peru, já coloquei um peruzão aqui de cara, aqui com a 579. Amanhã é dia 20. E coloquei um leão aqui embaixo, aqui com a 864. Então, 402 aí do avestruz ou 420 do cachorrão. Então, 602, 620, aqui também, ó, 720, 702, beleza? Então, ó, aqui, por exemplo, ó, milhar bonito, ó. 8679. Ou então, 2079. Que a galera que gosta de julgar MC invertida, hoje, na cruzeta de mais cedo aí, ó. Aliás, de ontem, né? Aliás, pra hoje, né? Deu essa linha aqui, ó. Deu a milhar... É... 8154, me parece. Todinha da esquerda. Só que eu não julguei. Então, é muito importante, se for julgar milhar invertido, eu gosto de julgar só assim, ó. A 9064, a 7620 e a 5728. E quem gosta de julgar com 5 algarismos, tá aí, ó. 57920 ou então 20864. Beleza? Então, tá aí os palpites aí para o domingão aí. Vamos ver se a gente fecha com chave de ouro amanhã ainda. É isso? Piru, avestruz e águia. Bicho de pena, né? Ontem foi o dia do bicho de pena. Não vem, quem sabe amanhã. Ou então agora na colúgia, velho. Beleza? Um ótimo domingão aí a todos aí. E... Boa sorte! Tchau! Obrigado.